Eu quero convidar a abrir a sua Bíblia na Carta aos Efésios, no capítulo 2. Não vamos demorar. Antes da meia-noite a gente sai daqui hoje tranquilamente. Tem cantina hoje? Departamento infantil está a postos, viu? Preparando algo ali, ó. Se é o departamento infantil que está na cantina, vai ter bala, pirulito. É? Massinha? Massinha, não é? É isso aí. Muito bem. Efésios, capítulo 2, irmãos, versículo 19. Efésios 2 e 19. Esse texto é precioso. Vamos começar nele e terminar em outro texto. Efésios 2 e 19. O apóstolo Paulo escreve assim. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Esse texto é precioso, como todos os textos da Bíblia, porque mostra o que somos em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo. A grande questão do ser humano é compreender a sua posição nesse mundo. Compreender a sua situação nessa terra. Daí surge aquela grande pergunta, não é? Que os teólogos discutem e debatem há muito tempo. Quem sou? De onde vim? E para onde vou? Essa é uma questão filosófica, teológica, sociológica, que tem sido debatida, não é? Porque as pessoas precisam dessa afirmação. Quem sou? O ser humano, ele precisa compreender quem ele é. Às vezes só o nome não justifica. Apenas o nome não justifica. Ele precisa conhecer mais, saber mais, compreender mais. E através da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz para nós essa, podemos dizer assim, essa conscientização do que somos, em Cristo Jesus. Encontrei nessa viagem, igrejas animadas, igrejas desanimadas. Brasileiros que vivem na América estão divididos em permanecer lá ou retornar para o Brasil. Não é? Porque eles foram para lá em busca de melhoria de vida. trabalham muito para conseguir um dinheiro que é enviado para cá, multiplicado por X da Y. Só que o valor do dinheiro americano frente ao real está caindo a cada dia. E as pessoas que compraram imóveis, que se comprometeram aqui para pagar, de repente, quatro mil reais aqui no Brasil de dívida, que mandavam dois mil dólares que virava quatro, agora eles têm que mandar em três mil, três mil e tanto, porque o negócio está feio. E tem que trabalhar muito. E isso está trazendo uma desestabilização. E as pessoas não sabem se permanecem, se voltam, e isso tem afetado a igreja de um modo geral. E é exatamente, irmão, pensando nisso, que essa palavra veio ao meu coração. Para que a gente possa compreender o que nós somos e onde nós estamos. para que nenhum tipo de situação, nenhum tipo de tempestade, nenhum tipo de onda que se forma nos mares da vida possa desestabilizar a nossa posição em Cristo Jesus. O importante é que você pertence à igreja. E quem está na igreja é uma nova criatura. Quem está na igreja está debaixo de promessas preciosas e gloriosas da parte de Deus. Quem está na igreja vive uma vida nova, de compromisso, alicerçada num fundamento glorioso que Paulo disse em 1 Coríntios, o qual é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E o que nós somos nessa igreja? Paulo diz aqui, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. O estrangeiro forasteiro é uma pessoa que passa, que não tem direitos legais, que não tem direitos de permanecer. Um dos grandes dilemas hoje nos países, pelo mundo afora, é exatamente lidar com a imigração. A imigração está muito grande. Não sei se você já acompanhou isso. O mundo está migrando. Saem pessoas da África, saem pessoas do continente asiático, saem pessoas da Europa, saem pessoas daqui da parte da América do Sul, da América Central. E o mapa migratório, ele é muito grande, muito forte. O norte da África agora está trazendo toneladas de pessoas, milhares deles, que vêm de navios, de vários países ali, e a porta na Itália, e a porta naqueles outros países, tentando sobreviver. Essa questão da Líbia agora está tirando muita gente de lá. Enfim, o mundo está vivendo uma situação difícil. E aí as pessoas se desestabilizam, as pessoas não sabem o que são. Eles se tornam estrangeiros e forasteiros. E estrangeiro e forasteiro não tem direito. Não tem identidade. Não tem documentação. Quando alguém olha, o que você é? Você é um estrangeiro. Você é um forasteiro. Os próprios cidadãos daquele lugar ali, tomam a posição contra aquela pessoa. É disso que Paulo está falando. Paulo está mostrando para a igreja, irmãos, a nossa situação hoje. Paulo diz, nós não somos. Nós não somos. Você que está em Cristo Jesus, você que faz parte da igreja, Paulo está declarando, você não é nenhum estrangeiro. Ainda que você seja um estrangeiro de nacionalidade, mas em Cristo Jesus ninguém é estrangeiro. Em Cristo Jesus nós somos um. Em Cristo Jesus nós formamos uma unidade. Em Cristo Jesus, Paulo diz aqui, nós somos uma família. Uma família. E é interessante, irmãos, que essa família de Deus, ela é uma família que tem as mesmas condições e situações de uma família qualquer. Não é? Dentro de uma família existem pessoas diferentes, filhos diferentes, um tem hábitos diferentes do outro, gostos diferentes do outro. Dentro de uma família um tem uma personalidade, outro tem outro, um tem um tipo de caráter, outro tem outro, um tem um tipo de temperamento, outro tem outro. Assim é a igreja. Essa diversidade de situações forma esse corpo glorioso, forma essa família gloriosa que é a família de Deus. é uma família que se ama, é uma família que ao mesmo tempo que se ama, não é? Às vezes briga e depois que briga e se perdoa e depois que deixa de abraçar, se abraça, enfim, é uma situação comum do povo de Deus, da família de Deus. Mas é algo interessante que eu quero repartir para terminar, para a gente não se alongar, está em Atos capítulo 2. Características dessa família. Características dessa família. Atos capítulo 2. Vamos aí ver agora dos versículos 42 a 47. Características da família de Deus. Dessa família abençoada, dessa família gloriosa, dessa família que se congrega para louvar, para adorar, que se congrega para bem dizer ao Senhor. Versículos de 42 a 47, nós encontramos aqui algumas características dessa família de Deus, que é a igreja. A igreja, ela não pode perder essa característica. A família de Deus não pode perder a sua identidade espiritual gloriosa. Então, no versículo 42, nós vamos encontrar aqui alguns princípios a partir do versículo 42. porque no 41 mostra o crescimento dessa família. O crescimento dessa família. O versículo 41 diz que, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Houve um aumento significativo no corpo de Cristo, na família de Deus. e à medida que a família aumenta, às vezes se dispersam um pouco, princípios e características. Mas a palavra de Deus, ela chama a nossa atenção para a gente caminhar dentro desse princípio. Primeiro dele, está no versículo 42. A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Uma característica, irmãos, de uma família bem-sucedida, de uma família forte, de uma família abençoada, é a perseverança. É a perseverança. Todos precisam perseverar para buscar o bem comum dessa família, para alcançar os objetivos dessa família. Sem perseverança, nós não iremos chegar a lugar algum. Persevera, perseverar, aliás, é aquele que não desiste, aquele que não desanime, aquele que não volta atrás. Eu estava lendo esse texto aqui e me pus a pensar em que muitas vezes eu caminhei sob a lama. Quem já andou no lugar de lama? Hein? Não é difícil caminhar no lugar de lama? Porque é um lugar escorregadio. Você não tem firmeza. Você tenta e você vai dar o segundo passo, você tem que pisar com cuidado, porque quando você levanta esse pé aqui, o outro pode escorregar. E quem é que chega ao final no lugar de lama? Os que perseveram. Vai passo a passo, ainda que devagar, ele vai, ele vai, ele chega e ele alcança. A família de Deus precisa ter essa característica, perseverança. perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Imagina quanta coisa boa temos aqui, irmãos, que poderíamos falar dentro desse princípio de perseverança. Será que estamos perseverando na oração? Será que perseveramos no partir do pão? O partir do pão aqui é algo precioso, fala da comunhão da igreja. É o que vamos realizar daqui a pouco. Que hoje é celebrado dessa forma, dessa maneira aqui. Mas nos dias apostólicos era diferente. Todas as vezes que a igreja se reunia, quando o povo de Deus se reunia, cada um tinha prazer de trazer um pão, alguém trazia um vinho, alguém trazia alguma coisa, era colocado sobre uma mesa. Ah, e aquilo ali, ninguém mais era dono daquele seu, daquele seu presente, ali pra igreja? Ninguém. Se eu trazia ali o meu pão, aquele meu pão, aquele pão já não era mais meu, era de todos. Fazia parte da comunhão, da coinonia, a palavra grega, que traduz isso. E ali, todos tinham tudo em comum. Quando terminava o momento de adoração que iam partir o pão, ninguém dizia assim, não, opa, esse pão é meu, foi eu que trouxe. Não. O pão era de todos. Assim é na família e de Deus, irmãos. Sabe? Essa mesa aqui foi preparada pro Senhor, pra todos os salvos, os lavados, os remidos, os comprados pelo sangue de Jesus. Os que fazem parte desse corpo, dessa família gloriosa. Então, nós temos que perseverar. Não podemos desistir, desanimar, abandonar a família de Deus. Você vai ter problemas em qualquer lugar. A família é a mesma, só muda de nome de endereço. Quem já ouviu essa história aí? Às vezes você está na sua casa, na sua família, aí você tem os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, você fala, meu Deus do céu, que família abençoada é essa minha? Aí você visita uma outra família, aí você chega lá e encontra os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas arengações, as mesmas empurras, empurras, aí você diz assim, família é tudo igual, só muda de endereço. É tudo igual. Então o que nós precisamos como família é perseverar no propósito com Deus, perseverar daquilo que Deus nos chamou, desse propósito glorioso. Outra coisa no versículo 43 diz assim, em toda alma havia temor. Esse é outro princípio que tem que haver na família. Temor aqui, irmão, não é medo, é traduzido por respeito, respeito, uma família que se respeita é uma família abençoada. Porque a palavra lar, onde reúne e congrega a família, é uma palavra de três letras, L de lealdade, A de amor e R de respeito. O lar é formado de lealdade, amor e respeito. Respeitar um ao outro. É isso que Paulo em Filipenses, capítulo 2, ele diz. Que ninguém considere o outro, que devemos considerar o outro, aliás, superior a nós mesmos. sempre olhando para o outro como um superior a nós, em sinal de respeito, em sinal de honra. E é isso que tem que haver no meio da família e do povo de Deus. Quando há esse respeito um ao outro, quando há esse temor pela presença de Deus, quando há esse temor pela presença do Espírito de Deus, sabe qual é o resultado disso? Está aqui, maravilhas e sinais acontecem no meio da família de Deus. Deus quer fazer isso no meio do seu povo. Deus quer operar sinais. Deus quer operar maravilhas. Deus quer fazer coisas grandes e firmes, como disse Jeremias, que você nem sabe. Mas Deus precisa, a família dele precisa dessa característica de respeito, de temor, de consideração. Nós somos diferentes, nós somos fracos, nós somos falhos, mas nós nos amamos, nos respeitamos e nos perdoamos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E em terceiro lugar, está no versículo 47, louvar a Deus. Cair na graça de todo o povo. Irmãos, existe uma coisa interessante. Quando a família, é uma família abençoada, uma família de respeito, uma família que se ama, uma família que persevera nos seus propósitos, que luta por seus objetivos, já perceberam que essa família cai na graça do povo? Não é? Os vizinhos têm prazer de dizerem para o outro, está vendo aquela família ali? Aquela família ali não é mole não, hein? Aquela família é uma bênção. Gente, olha, aquela família é assim, aquela família você vê os filhos assim, o marido é assim, a esposa é assim. Os próprios vizinhos comentam, como também comenta o contrário, não é? Quando a família da pá virada todo mundo conhece, não é? O pessoal fala, aquela família ali, rapaz, o negócio ali é sério. De vez em quando voa a panela pela janela, não é? aquela outra ali é diferente. Olha lá, ó. E de que maneira somos conhecidos, irmãos? As pessoas lá fora olham pra nós, passam aí, vem o nome, Assembleia de Deus que lá dentro, igreja do amor fraternal, está reunida a família de Deus essa noite. E qual é a característica que vamos mostrar a esse mundão lá fora? Hein? Característica de uma família que persevera no propósito de Deus. Característica de uma família que teme ao Senhor. Aleluia! Porque a Bíblia diz que uma família que teme ao Senhor, ela será abençoada. Ela é próspera. Ela cresce em todos os aspectos da sua vida. E o terceiro objetivo pra concluir é que a família precisa louvar a Deus. louvar a Deus. Uma família que louva. Eu estava olhando esse texto aqui e eu estava pensando comigo, meu Deus, três mil almas, a Bíblia diz aqui no versículo 41, foram batizados que receberam a palavra, três mil pessoas agregaram-se à igreja. Foram três mil cantores. Hein? Não. Desses três mil aqui que agregaram-se à igreja, talvez se fizesse um teste de voz, a irmã que cantou, e outros aí que cantam, nós talvez conseguíssemos quantos aí desses três mil? Uns dez por cento, não é, pra cantar mesmo, não é? Com voz afinada, com pulmão abençoado, uma garganta boa, não é? E aí separava o povo, olha, só vai participar aqui quem canta. o negócio aqui é queremos técnica, queremos afinação, queremos o melhor, vamos ver quem canta. Mas sabe o que aconteceria com esse povo aqui? Dez por cento iria cantar, os outros noventa por cento iria ficar de braço cruzado. A questão aqui, irmão, não é cantar com técnica, a questão aqui não é cantar afinado, a questão aqui não é cantar com instrumento, a questão aqui não é cantar, não é pra manifestar o timbre da voz. O cantar aqui, o louvar aqui é bem dizer a Deus, é exaltar ao Senhor. Nesse louvar a Deus aqui, louva quem é afinado, quem é desafinado, não é? Louva o que canta roco, o que é mais fino, até o gago louva ao Senhor, não é? Na hora de dar aleluia, o gago, aleluia, louvado seja Deus, a voz sai. Não é? Sai, sai. Porque aqui não está falando de técnica, de cântico, mas está falando do louvor que sai da alma, do louvor que expressa alegria, de pertencer a uma família que biblicamente, profeticamente, vai morar no céu. Aleluia. E foi cantado aqui essa noite sobre isso, daqui um dia, o mercado vai estar vazio, daqui um dia, não é? Vai cessar tudo. Por quê? Porque o rei voltou e levou a sua família para si. Qual a família que vai para o céu? É a família que persevera, a família que teme, a família que louva. Você tem uma razão para louvar a Deus? Você tem uma razão para louvar ao Senhor? Já fizeram até um hino, como é que diz? Está contente? Louva. Está gripado? Louva. Está rouco? Louva. Não é um hino assim? Está atribulado? Louva. O que mais? Tem um monte de coisa, não tem esse hino. Esse hino não pode, esse hino é assim, irmão. Começaram a fazê-lo. Temos que continuar o hino. Tem que continuar. Como é que é? Está chorando? Louva. O que mais? Está triste? Louva. Está atribulado? Louva. Está duro, sem dinheiro? Louva. Está gripado? Louva. Está enfermo? Louva. E vai embora. Porque o negócio aqui, sabe, não é? É louvar ao Senhor. Louvar, irmão, porque antes, antes, nós íamos para um lugar, e agora estamos indo para outro. Antes, eu gosto muito da expressão de Paulo, aqui em Efésios 2. Já terminei. Lindo isso aqui, eu fecho a Bíblia e acabou a história. Aqui em Efésios 2, eu gosto muito dessa expressão de Paulo. É preciosa demais. Efésios 2, versículo 11, 12 e 13. E aí terminamos para a gente celebrar essa ceia abençoada, essa noite que o Senhor nos deu, noite de adoração, noite de louvor, noite de bênção de Deus. Olha o que Paulo diz em Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos, lembrai-vos, dá para lembrar, hein? De que vós, noutro tempo, lá no passado, erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo está falando aqui da diferença entre judeus e gentios. Os judeus já nasciam e sendo circuncidados. Porque foi o pacto que Deus fez com Abraão a circuncidar todo macho. e aí eles têm essa marca, carregam essa marca de circuncisão feita pelo homem. E quem não passava por essa marca era chamado de incircunciso. E Paulo está dizendo que antes de conhecer Jesus, nós éramos os tais dos incircuncisos, gentios, incircunciso. Há o versículo 12. Naquele tempo, você lembra aquele tempo? Você lembra aquele tempo? Não faz muito tempo, não é? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa, mantendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que estávamos. Sem família, como estrangeiro, como forasteiro, telegrinando por aí, tentando a sorte aqui, ali, acolá, sem esperança, sem Deus. Aí o verso 13, irmãos, é precioso, é a chave. Aí Paulo diz, mas agora, em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus. vós, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O sangue nos aproximou, o sangue nos resgatou, o sangue nos comprou. E aí Paulo, ele finaliza, fechando, no versículo 19, assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos, e da família de Deus.